Bem-vindo ao meu canal de modelagem e costura. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever, apertar no sininho para receber todas as notificações do canal. Lembrando que vamos, gente, olha esse vestido que maravilhoso, né? Lembrando que vou deixar a modelagem gratuita para você se esse vídeo passar de 100 likes, tá? Vou deixar a modelagem no tamanho M para você fazer essa roupa maravilhosa para o seu pet. Você pode fazer no G1 e pode também fazer no tecido tricoline. Olha essa parte da frente, gente, que luxuoso esse vestido. Todo detalhado e ele é todo forrado, tá? Costura toda embutida, que eu vou te ensinar o passo a passo de toda a costura. Então, quer o molde gratuito? Já aperte aí no sininho, já manda para os seus amigos, já compartilha e já comenta e vamos para a vinheta. Para começar, eu vou utilizar o tecido G1 para o babadinho da saia e a saia em 3D, tá? Cortado uma vez. A parte da frente, olha, pescoço duas vezes no tricoline e duas vezes no G1, a frente também. Na barra, vamos colocar elástico. A parte das costas, olha, lateral das costas, a tampinha do bolso, que não tem bolso, é só uma basezinha para o bolso. Eu vou dobrar aqui retinho, junto da cava, para poder fazer a marcação com ferro quente, para depois eu saber onde que eu tenho que colocar a tampa do bolso. Aqui é o babadinho, tá? Aqui vai vir nesse recorte, o meio das costas, tá vendo? Cortado duas vezes. Então, no tricoline e no G1. Se você for fazer tudo de tricoline, corte tudo no tricoline, tá? Aqui é o cos, cortado duas vezes e a parte do cinto, gente, olha, para a fivela, você vai cortar da largura que vai encaixar certinho nessa partezinha retinha aqui do meio da fivela, tá? É o cos com cintinho. Aqui o passante, que é só o lado da ourla, tá? Gola bebê, cortada quatro vezes. Aí, vamos costurar, pessoal. Primeiro, começando pelo passante. Eu vou dobrar as laterais e costurar, fazer uma costurinha reta de fora a fora. Dobre as pontinhas para dentro, organiza e costure até lá embaixo. Terminou? Vire novamente e costure o outro lado. Costurinha reta, eu estou utilizando a agulha número 11, o ponto da minha máquina tá no ponto número 3, tá? E vou cortar aqui e separar o meio dessa parte do passante. Olha, cortei duas vezes. Agora, pessoal, vamos para a parte da fivela aqui, olha. Vou dobrar com a largura certinha do meio da fivela. Então, você vai dobrar e vai costurar, olha. Organiza, confira sua fivela. Eu não vou falar a medida que você tem que cortar o cintinho, tá? Você corta aí, ou você ajusta ele para mais largo ou para mais fininho, tá? Para encaixar de acordo com sua fivela. Aí, você dobra as laterais para dentro e vem costurando. Costura de um lado, aí organiza direitinho, volta costurando para o outro lado também. Toda essa parte. Terminei. Olha que legal que ficou. Tira a sobrinha de linha. Eu sempre gosto de deixar o cinto um pouquinho mais largo e de que a largura dá as costas, porque fica melhor para depois encaixar certinho no comprimento das costas e corta as pontinhas que sobra, tá? Olha que legal. Encaixou certinho, reserva ele um pouquinho. Vamos para a parte aqui da tampinha do bolso. Olha, você vai costurar em toda a volta. Eu cortei elas no gianis, tudo no gianis, tá? Não forrei de tricolinha essa parte da tampinha. Deixei ela mais grossinha, ó. Então, e se você for fazer no gianis, certifique que seu gianis não vai soltar tinta, tá? Na hora de lavar. Que se ele soltar tinta, então você faça tudo no gianis. Até a barrinha que eu vou colocar em 3D, você faça no gianis ou uma estampa que não vai sujar, tá bom? Olha, essa aqui é a parte da gola. Cortei uma vez, costurei uma vez, vou costurar outra vez toda a volta. Tem a medida certinho que é o lado da frente, tá? A marcação exata na modelagem vai estar escrito para frente, meio das costas e frente, tá? Então, pronto. Agora você vai picotar em toda a volta essas curvas para poder desvirar, passar o ferro para assentar a costura para depois o pés pontar. Olha, passei o ferro, assentou a costura, venho fazendo um pés ponto largo toda essa volta da gola. De um lado, pego a outra tampinha do bolso e costura também. Pés ponto largo, tá? Não precisa ser fininho, não. Olha, devagarinho. Quando você for virar, sempre certifique que a agulha esteja baixa, tá? Para não sair do lugar a costura. Olha, vou costurando toda a volta. Pronto. E vou costurar novamente toda essa volta. Organiza, costura. Ótimo. Costurando toda a volta. Agora, pessoal, vamos reservar um pouquinho, porque vamos aqui para a parte das costas. Esse aqui é o meio das costas. Cortado nos dois anos. Agora, eu vou pegar a parte da frente, tá? Porque precisamos costurar ombro com ombro. Olha só, a parte da frente. Observa só. A parte mais larga é aqui a parte. E aqui ombro, olha. Pescoço. Aí, eu vou costurar ombro com ombro, certo? Tá escrito pescoço, olha. Pescoço, ombro com ombro. Você vai costurar sempre com retrocesso. Agora, eu vou pegar a parte do forro no tricoline, tá? E vou costurar aqui, olha. Observa só. Pescoço com pescoço, ombro com ombro. Observa que a parte mais larga é a parte da pate, tá? Que se você colocar aqui, olha, pate com ombro, vai ficar uma parte maior. Então, você vai colocar, olha, maior. Então, você vai colocar ombro com ombro, tá? Não esqueça. Veja certinha, medida exata para você poder costurar. Vai estar todas as informações. Agora, eu vou voltar pés pontando pelo lado da frente, né? Que é essa parte pequenininha aí, é a parte do pescoço frente, certo? Aí, eu corto toda a linha para separar. Agora, pessoal, olha só. Pescoço, ombro, pescoço, ombro e pate, tá? Que é onde vai colocar os botões. Reserva um pouquinho e vamos para a parte da frente, olha. Ah, o restante da frente, né? Que é a parte onde vem a cava, o ombro e a barra. Aí, aqui, olha, eu vou costurar cava com cava, tá vendo? Vou costurar com a lateral das costas. Frente junto com a lateral das costas, olha. Frente, costas, lateral da cava e aqui onde eu dobrei passei o ferro, certinho, retinho na cava. Rente a cava, tá? Então, vou costurar, vou pegar o outro lado do mesmo jeito, que é o lado do forro e vou costurar também, olha, cava com cava, organiza e costure. Gente, se você tá achando que o vídeo tá muito rápido, tem uma engrenagem aí em cima que você pode apertar nela e tem lá, velocidade do vídeo. Aí, você pode colocar mais lento, tá? Não se preocupe. Olha, aí você volta pés pontando. Vou fazer um pés pontinho fino dessa vez, tá? Esses pés pontinho aí na parte do ombro é tudo fininho, tá? Então, você vai vindo aqui costurando devagarinho, pés pontando, de um lado, organiza o outro também e vem pés pontando. Pronto. Pés pontei tudo. Olha só que legal que tá ficando. Agora, pessoal, vamos lá, olha, frente, tá vendo? Cava, pate com pate, certinho, e você vai vir aqui, olha, reserva. Pega a parte, essa aqui é o babadinho, tá? Do recorte. Então, vai ser o babadinho que vai ficar por cima do ombro. Então, vamos nessa parte do recorte. Olha, eu tô fazendo a primeira uma costurinha, costurinha reta, você vai dobrando fininho, aí dobra novamente. Não vai ficar uma barrinha de lenço, por quê? Porque é um jeans, né, um geânis, então ele, a largura fica bem mais grosseira, então não adianta querer fazer barrinha de lenço. O mais fininho que você consegue, ok. Agora, vamos fazer o quê? Franzir. Vou utilizar esse aqui, ó, o franzindo, olha. Vou jogando, dobrando, puxando pra baixo do calcador. Aí, ela vai fazendo várias preguinhas pequenininhas, olha. Vou colocando as preguiado, bem bonitinho, cuidado pra você não tacar e costurar ele, né, que aí quebra a sua agulha. Então, por isso, se você não quiser franzir, tá? Eu achei essa forma bem fácil de fazer. Tá vendo onde eu fiz a dobra e marquei? Certo na base da cava? Aí, aqui, olha, eu vou começar pela parte da dobra, tá vendo? Tem lá a dobrinha, coloco certinho a marcação, aí eu venho costurando, olha, organizando. Aí, se o franzido for pouco, eu aumento um pouquinho mais o franzido. Tá? Ele tem que ser nessa medida ali, olha, retinho a parte da cava. Por quê? Porque depois tem que colocar a tampa do bolso. Olha, tem que deixar dois centímetros aí na frente. Costurei, tira a pontinha de um lado, tira a sobrinha do outro. E vai ficar nesse formato. Lindo, né? Agora, pessoal, vamos costurar a parte do meio das costas junto com um pedacinho do pescoço, que é a parte da frente, tá? Olha isso. Meio costa e pescoço frente. Costa, frente, certo? Aí, você vai colocar lá. Primeiro, vamos começar pela parte do pescoço. Eu sempre coloco a parte que eu já costurei por cima, tá? Olha, do babadinho. Coloca ombro com ombro pra bater certinho. Você não vai puxar mais do que o necessário pra depois falar assim, nossa, a modelagem não bateu. Bateu sim, você que puxou demais na hora de costurar, tá bom? Então, você organiza. Olha isso. Se eu não pesco, ele vai ficar virado. Então, eu jogo tudo pro meu lado, viro novamente, babadinho lá, pô, pro lado da cava. E venho fazendo o pescoço, olha. Meu lado de costurar esse aí. Então, eu tenho o meu lado certo. Aí, eu venho fazendo um pês-ponto fininho até a parte da cintura e volto com o pês-ponto mais largo. Até a parte do pescoço lá da pátia, do traspace, olha. Tá vendo como ficou? Pátia. Aí, você vai fazer isso do outro lado também. O mesmo formato. Agora, eu vou vir aqui, olha. Colocar a parte da gola, pescoço, tá vendo? Tem a parte certinha, olha. Eu vou colocar no meinho do meio das costas. Eu fiz a marcação exata, olha. Eu dobrei, passei o ferro pra poder ver a marcação. Aí, eu venho firmando a parte do pescoço aqui, olha. A parte da gola todinha. Deixo a medida lá da pátia do traspace sem costurar a gola, tá? Tipo assim, não vai até lá numa pontinha. Aí, aqui a marcação, onde eu fiz a marcação, eu vou colocar um pouquinho abaixo dela, tá vendo? E deixar dois dedinhos do meio. Uns três centímetros do meio, assim, mais ou menos. Depende do tamanho grande, né? Aí, você vai ver onde você quer deixar. E vai fazer a marcação, costurar uma vez. Aí, bota a tampinha, dobra novamente. E costura por cima da tampinha dobrada, olha. Retrocesso e vou sair. Pronto. Olha isso. Costurei. Depois, eu vou vir aqui, olha. Tá vendo a marcação exata da costura onde fizemos o recorte? Você vai colocar aí em direção ao lado da cava, tá? Aí, você costura. Pronto. Olha só o passante. Você vai fazer essa mesma função aqui do outro lado. Mesmo jeito. Feita as duas funções, olha só. Ficou do mesmo formato, certinho, não tem erro. Você vai vir aqui, olha, a parte da frente. Cava, tudo certinho. Tá? Você vai pegar a parte do forro. É o mesmo formato, vai unir tudo. E vai ficar assim, olha. O mesmo formato das costas. Da parte principal, parte do forro. Agora, vamos colocar a parte do cos. Mostrar o cos na parte do forro, né? Aí, você vai colocar a sua etiqueta, se você tiver, olha. A medida do tamanho. Eu coloquei o tamanho M, que é o tamanho que eu estou fazendo. Pronto. Depois, eu viro, dobro aqui. E vem o pé espontando por cima do cos. Pés pontei por cima do cos. Agora, é só fazer o quê? Fazer o outro lado do cos. Do geanes, olha, organiza. E vem costurando. Retrocesso e costure. Costure toda essa parte. Bonitinho. Pronto. Agora, eu vou vir pés pontando, olha. Pés pontinho fininho, tá? Agora, eu baixo a parte do passante. Baixo novamente a outra passante. E venho costurando. Costurei. Olha que legal que ficou. Agora, temos que firmar o passante. Ele é retinho. Deixa ele retinho. Eu sempre coloco ele um pouquinho folgadinho, tá? Olha isso. Deixo uma sobrinha e costuro. Agora, é só recortar, né? Refilar sua peça de um lado do outro. Prontíssimo. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos forrar. Olha, pegar a parte do forro e vamos forrar toda essa parte. Primeiro, você vai começar aqui pela barra, passando pela pate, onde vem botões ao velcro, pescoço. Desce na parte, na lateral. E depois, cava de um lado e a cava do outro. Costurinha reta, tá bom? Então, ó. Vou acelerar o passo aqui um pouquinho. Enquanto eu estou acelerada aqui na costura, quero saber se você já curtiu, comentou, compartilhou. Para que chegue ao seu like, para você ganhar modelagem gratuita do tamanho M. Ainda não? Então, aproveita que ainda dá tempo. Olha só. Ai, lembrando, querem vídeo-aula de modelagem dessa peça? Comedem nos comentários. Agora, vou pegar a parte da frente e jogar pelo ombro para poder sair atrás, tá? Mas, primeiro, vamos colocar o elástico na parte da frente, olha só. Elástico, fino ou largo, tá? E você estica bem, porque hoje é anis. Então, você vai esticar bem, vai deixar dois centímetros antes da parte e recortar. Porque aí vai vir botões, senão vai atrapalhar na hora que você custar o botão. Vou novamente, olha, deixo dois centímetros da parte, costuro, retrocesso e venho puxando o elástico, uma costurinha fininha por cima do elástico. Tirei. Ótimo, agora eu vou separar e vou vir aqui, olha, pela parte da frente, olha, puxo tudo certinho, jogo tudo para dentro, pego o palitinho. E vou encaixando toda a parte da frente, jogando pelo ombro e puxando pela cintura na parte de trás. Eu vou fazer isso pelos dois lados. Feito isso, agora é só vir aqui, olha, costurinha acima do pescoço, tá vendo? Por baixo da gola, você vai entrar dois centímetros e vem costurando, olha. É pra costurar, deixar o espaço da parte, tá? Baixou, porque não é pra costurar por cima do babado, olha, retinho no babado, é babado, pessoal. Então, vamos costurar retinho, parei e vou costurar a parte do elástico, olha, puxa a pontinha do elástico, sempre deixa uma pontinha de elástico na lateral para poder puxar, esticar bastante e fazer a costurinha. A costura do elástico é na largura do elástico, tá? Que será a costura. Aí, eu vou firmar a lateral. Não é pra costurar a cava, somente a lateral. A cava não precisa de pés ponto. Prontíssimo. Costurei. Vamos fazer o seguinte, tirar essa sobrinha de linha antes de fechar a lateral, tá? Você vai fazer isso do outro lado, depois você fez isso de um lado, do outro, passou toda a sua roupa, olha aí, depois passada, coloquei botões, coloquei uns coisinhas aí pra ficar bonitinho, peguei a parte da saia 3D, fiz barra de lenço, peguei a outra parte do gênios, fiz barra nela também. Agora, eu vou vir aqui, ó, lateral da saia, medir junto com a parte do babado da saia, aí eu vejo a lateral, faço a recorte pra poder ficar certo de um lado e do outro. Então, eu dobro novamente ao meio e corto a pontinha do outro lado do babadinho da saia. Agora, vamos dobrar a lateral, fazer uma costurinha reta apenas, tá? Até a parte do cos, do outro lado também, olha, dobrei, faça somente uma dobra, tá? E faça uma costurinha reta. Professora, mas vai desviar, Godinez, por que fazer só uma costurinha reta? Porque vamos costurar novamente na lateral, pessoal. Então, precisamos colocar aqui, ó, pra ela ficar certinha na parte da saia, tá? Aquela costura perfeita. Agora, eu vou dobrar e costurar, olha. Dobra, pontinha para dentro, tudo, coloca certinho, cos com o cos certinho, olha. Levanta o calcador, retrocesso e vem costurando. Aí, ela vai ficar só uma, aparecendo só uma costura por cima, olha. Retrocesso, pronto. Agora, do outro lado, dobra novamente, coloca na lateral e costure novamente, olha. Dobra e costura até a barra, pronto. Feito essa costurinha, vamos fazer o quê? Pelo lado do tecido, porque o meu Godinez, meu jeans, ele tem elastano, então ele estica. Então, eu vou com essa outra parte com o tecido plano, tá? Em 3D, ele não vai esticar tanto. E vou costurar o cos firmando, somente com a costura reta. Tirei as pontinhas, para não ficar excesso. Agora, é só marcar o meio. Não precisava marcar o meio, mas eu dei uma cabeça que ia marcar, marquei. É a mania. Aí, eu venho aqui, olha, com o calcador de novo, tá vendo? Novamente, olha, a técnica de fazer as preguinhas. Você vai preguar isso aí tudo. Então, você vai costurar uma vez, costurar outra vez, puxar a linha que vem da bobina para poder franzir, tá bom? Mas eu resolvi assim, porque o tecido é grosso, então fica mais bonitinho, assim, mais despojado. Costurei tudo. Agora, eu vou pegar a parte da roupinha, né? Somente com a parte de cima. Você viu que eu abri, né, a peça para não costurar com o forro. E vou deixar 1cm da lateral e costurar essa saia somente na parte das costas. Deixando 1cm de lateral de um lado e do outro também. Então, olha só, vou organizando. Se o meu franzido ficou, minha espreguinha ficou muito larga, eu vou organizando para sobrar 1cm do outro lado, olha isso. Tá? De um lado e do outro. Prontíssimo. Feito isso, pessoal. O que vamos fazer agora? Vamos aqui, olha. Tá vendo? Lateral da frente, eu vou costurando a lateral das costas. Forro com forro, deixando 1cm da cintura, olha só. Deixa 1cm da cintura, do forro, né? Aí, você coloca a cava com cava e vem costurando, olha. Retrocesso e sair, tá? Fiz uma costura reta. Agora, eu vou fazer isso do mesmo jeito do outro lado. Mas, antes, vou colocar aqui a parte do cinto, olha. Coloquei o cinto. Lembra da sobra que eu falei que deixo sempre uma sobrinha? Olha isso. Pra poder costurar aqui na lateral, olha. Costurei aí na lateral, firmei, né? Fiz uma costurinha pra firmar. Vou do outro lado também, fazendo uma costurinha para firmar. Tá? Costurei. Pronto. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ele tá vendo a parte do forro? Eu tinha levantado pra não pegar a costura. Olha, costurei apenas a lateral, certo? Agora, eu preciso costurar a outra lateral. Então, vou virar aqui novamente. Vou pegar aqui, olha. Lateral com lateral. Forro com forro, né? Cava com cava. A barra da parte das costas, da cinturinha, parte costa, tem que ficar um centímetro aí sobrando. Olha só, tá vendo? Sobrou um centímetro. Pra depois costurar a saia. Agora, eu vou pegar isso aqui, ó. Saia, jogo tudo para dentro. Veja que ficou a parte da cintura, né? Cos, cintura, certo? Agora, eu jogo o outro tudo aqui pra dentro. A parte do forro costa, eu pego ela aqui, a cintura com cintura, e vou costurar, tá vendo? Certinho? Começando pela parte da cava, olha. Cava, faço uma costurinha mais ou menos de um centímetro e meio. Corta a linha. Organiza aqui, tá lá embaixo, olha. Pra ficar, olha. Aí, eu vou lá embaixo. Um centímetro e meio também de costura, pronto. Agora, sim. Eu deixei uma abertura enorme aí da lateral, tá? Agora, eu venho costurando a parte da cintura. Vou costurando devagarinho. Parte da cintura. Com cuidado. Pra você poder fazer uma costurinha bem bonita, tá? Agora, pessoal. Você chegando lá na lateral, que vai sobrar a mesma medida, porque você não esticou uma peça mais que a outra. Então, vai ficar a mesma medida. Agora, eu vou consertar aqui a parte da lateral e fazer uma costura reta até lá em cima. Até lá na cava, olha. Retrocesso e sair. Olha como ficou. Ficou tudo embutido lá dentro. Tem que tirar por essa aberturinha, olha. Tudo embutido. Então, tira a pontinha de um lado, tira a pontinha de um outro e vou desvirar por essa aberturinha aqui, olha. Somente de uma lateral. A aberturinha ficou pela parte principal, né? Que é a parte dos reanes. Não ficou pela parte do forro. Ficou pela parte dos reanes. Então, finalizei aqui. Eu vou pegar a parte aqui, olha. Olha a parte de dentro. Tudo forrado, tudo embutido. A lateral, que ficou aberta. E vou fazer um pés-ponto, olha. Embutir toda essa pontinha do reanes que sobrou. Jogo tudo lá pra dentro, essa sobrinha de tecido. Organiza direitinho as pontinhas, tá? E vou fazer uma costurinha reta. Até na parte da cinturinha, olha. Organiza e faça uma costurinha reta até a cinturinha. Pronto. E retrocesso, pronto. Isso aí. Só isso. Depois é só você colocar o quê? Um botão de pressão. Ou você pode colocar velcro na parte da frente pra fechar. Olha que coisa mais linda, gente. Merece like, não merece? Seja, também merece modelagem gratuita, né? No tamanho M, não merece? Então, olha que coisa mais linda. Fazendo veludo, fazendo geânis, fazendo trecoline, fazendo assarja. Fica bem bonito. E pro Natal também fazer de vermelho. Imagine vermelho com dourado. Fica lindo. Eu espero que tenha gostado. Super beijo. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.